Oi senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando o CC e neste vídeo veremos algumas propostas de exercícios para o nosso ENEM. O ideal é que você tome aí a sua cadernetinha e tente executar essas quatro questões para o nosso aprendizado. Vamos à primeira delas. Um trem alcança outro e leva 1 sobre 24 avos de hora para ultrapassá-lo. Esse tempo equivale a um problema simples de medida para encontrarmos o equivalente a 1,24 avos de 1 hora. Se é 2 minutos, 2,5 e assim por diante. Bom gente, vamos então aqui. Nós temos 1,24 avos de 1 hora. Como 1 hora equivale a 60 minutos, podemos trabalhar com 1 sobre 24 de 60 minutos. Senhores, esse di você pode transformá-lo em vezes. Ficamos com 1 sobre 24 vezes 60 que dá para a gente simplificar esse produto por 12. 60 por 12 é 5, 24 por 2, 12 é 2. 5 sobre 2 minutos, senhores, podemos dizer que é 2,5 minutos. Mas não tem nenhuma opção dessa maneira. Mas 2,5 minutos, podemos dizer que é 2 minutos e 0,5 ou 5 décadas de minutos. Que nada mais nada menos, senhores, equivale a meio minuto. E meio minuto, já que 1 minuto equivale a 60 segundos. Meio minuto, senhores, equivale a 30 segundos. Ou seja, 1 e 24 avos de 1 hora. Podemos citar que é 2 minutos e 30 segundos, opção B. Senhores, vamos a um outro problema um pouco mais exigente. 8 processos distintos deverão ser distribuídos entre 3 juízes, de modo que o primeiro juiz receba 4 processos, entre os 8, o segundo 2, entre os 8, e o terceiro juiz também receba 2, entre os 8 processos. O número de maneiras dessa distribuição, ou seja, que esses 8 processos podem ser distribuídos em relação a esses 3 juízes, é. Temos aqui as opções. Senhores, trata de um problema de análise combinatória que vamos resolver da seguinte maneira. O número de maneiras, a distribuição, é a meta do problema. Então, vamos considerar os processos, os 8 processos, simbolizados por P1, P2, P3, até o P8. Senhores, dentre esses 8 processos, vamos analisar o caso para o primeiro de distribuição dos processos para o primeiro juiz. Vamos supor que o primeiro juiz receba os processos P2, P3, P4 e P8. São 4 dentre os 8 para o primeiro juiz. Senhores, vamos analisar se há ordem, ou melhor, o que vamos usar para o cálculo dessa análise combinatória desse problema. Para isso, senhores, vamos verificar se a ordem altera ou não o nosso conjunto recebido inicialmente é o primeiro juiz de processo. Ou seja, vamos ficar dependendo do agrupamento P4, P3, P2 e P8, mexendo aqui na ordem no posicionamento P2, P4. Senhores, permanece o mesmo agrupamento, ou seja, os mesmos processos. Então, senhores, a ordem não influi nesse agrupamento. Se a ordem não influi, senhores, é um caso de combinações simples. E aí, então, para o primeiro juiz, dentre os 8 processos, ele vai receber 4, aplicamos combinações de 8, 4 a 4, que resolvido o seu cálculo, chegamos a 70. Senhores, para o segundo juiz, se esse primeiro já recebeu 4, temos que distribuir 4, 2 a 2 para o segundo juiz. Também é um caso de combinações de 4, 2 a 2, que o seu resultado é 6. Finalmente, senhores, já distribuímos aqui 6 processos para o último juiz, ou terceiro juiz, ficamos na dependência de distribuir 2, 2 a 2, que é no caso combinações de 2, 2 a 2, que é 1. Para encerrarmos o problema, senhores, temos um problema distribuído em 3 etapas. E para, então, chegarmos ao número de maneiras dessa distribuição, usamos o princípio fundamental, que vamos tomar os três valores, 76 e 1, multiplicados entre si, chegamos a 420, e a opção correta do problema, senhores, é a E. Uma rampa de um hospital tem, na sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Então, senhores, vamos supor que a nossa rampa, a condição do piso horizontal, a altura para ela é 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre essa rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, ele caminhou na rampa 3,2 e observou que se deslocou em termos da horizontal 0,8 metros. Aí, ele pergunta, a distância em metros que o paciente ainda deve percorrer, ou caminhar, para atingir o ponto mais alto dessa rampa é, senhores, nada mais, nada menos, a nossa figura nos fornece dois triângulos retângulos semelhantes. Então, podemos trabalhar com ele, digamos, o menor sendo o triângulo ABCD, ABD, e o maior ACE. Senhores, pela semelhança, podemos tirar aqui a hipotenusa do menor, que é o AB, está para a hipotenusa do maior, que é o AC. Assim como o cateto oposto do menor a A é o BD, está para o cateto oposto ao maior, que é o CE. Então, senhores, ficamos a depender dessa proporçãozinha, e substituindo seus valores, nosso AB é 3,2, o AC, hipotenusa maior, envolve o pedido problema, passa a ficar 3,2 mais X, igual ao 0,8, catetozinho do menor oposto a A, para o cateto oposto do maior a A. Então, senhores, nessa proporção, você vai ir ficando bem, dá para a gente usar logo aqui produtos mesmos e produtos extremos, mas para facilitar um pouquinho, dá para ser dividida essa equação ou proporção por 0,8, que fica a valer, então, 4 e 1. Aplicando produtos mesmos igual a produtos extremos, senhores, ficamos a depender do 3,2 mais X vezes 1, é o próprio, e o 4 vezes 2,2. Senhores, equaçãozinha, primeiro grau, resolvendo aqui, ou passando 3,2 a segundo membro, chegamos ao X, que é o que falta, o cliente atingir a meta ou altura da rampa, 5,6 metros, opção correta do problema, senhores, é a dele. Vamos ao outro, senhores, 3 peças de tecido devem ser divididas em partes de tamanho iguais, sendo o maior possível. Problema típico, senhores, se as peças medem, as 3 peças medem 30, 108 e 144 metros, então, cada parte deve medir em metros, senhores, questão de divisão de maior parte possível, os senhores tratam-se de um problema típico, que vamos ter que dividir esses três em relação ao número maior, em relação a eles, problema típico, senhores, do MDC. Então, vamos ter que fazer o MDC desses três valores, e uma das maneiras, vamos usar o método da decomposição. Decompô os três valores em relação aos fatores primos. E, para isso, nós tomamos, para o caso do MDC, fatores comuns de menores excluentes em relação ao 2, é comum. Vamos tomar o 2, o 2 elevado a 1. Em relação a 3, base, fator comum, 3 é o quadrado de menor. Então, senhores, o MDC entre eles três equivale a 18, resposta do problema, opção B. As três faces de um paralepípeto retângulo são 6 metros quadrados, 9, desculpa, centímetros quadrados, 9 e 24 centímetros quadrados. O volume desse paralepípeto. Então, senhores, ele nos fornece um problema sobre um paralepípeto, em que devemos encarar as suas três faces. Então, vamos denominar as suas arestas de A, comprimento, B, largura e C, altura. O volume de um paralepípeto, senhores, não podemos esquecer, é só multiplicarmos as três arestas e esse produto nos fornece o volume. No nosso caso, vamos fazer o problema da seguinte forma. Já que temos as faces, a área das faces, a primeira face é a C, vamos trabalhar com ela valendo 6. A segunda face, vamos trabalhar aqui, no nosso caso, com, digamos, o fundo desse paralepípeto, que é o A vezes B, valendo 9. E, finalmente, essa face 3, que está de frente para nós, vamos denominar a face BC, valendo 24. Senhores, daqui para frente, já que a nossa meta é o ABC, vamos trabalhar com essas três afirmações. Vamos multiplicá-las da seguinte forma, os primeiros membros entre si e o segundo também. Então, senhores, se você verificar bem, a multiplicação dos primeiros membros dessas três igualdades nos fornece A ao quadrado, B vezes B ao quadrado e C vezes C ao quadrado. E o produto dos três segundo membros. Senhores, aplicando a propriedadezinha de potência, se temos A ao quadrado vezes B ao quadrado, A vezes C ao quadrado, podemos trabalhar com ABC ao quadrado. Disponente como uma das três bases, e aqui fatoramos o 6, o 9 e o 3. Senhores, o produto de potência mesmo a base no segundo membro nos fornece 2 à quarta e 3 à quarta. Então, isolando, tirando ou extraindo a raiz quadrada do ABC, ficamos a depender da raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 à quarta, que é o 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Chegamos a 36. E o 36, senhores, é o A vezes B vezes C, nada mais, nada menos, é o volume pedido. O problema, opção correta, opção A. Senhores, vamos a uma outra questão de razão envolvendo áreas de um cilindro. A razão entre a área lateral e a área da base de um cilindro, temos a nossa figura, é 4π. A planificação do cilindro é composta por dois discos, vamos planificar, em outras palavras, vamos abrir o cilindro. É composta por dois discos, em outras palavras, dois círculos e um. Essa área lateral aqui é o nosso problema. Se é um paralelogramo com base menor que a altura, um retângulo com base maior, é um quadrado e assim por diante. Então, senhores, a área lateral do nosso cilindro, nada mais, nada menos, é o comprimento, que é o 2πr, vezes a sua altura, que é o h. E a área da base, que ele cita aqui na razão, é nada mais, nada menos, a área de um cilindro, que é πr². Senhores, ele nos fornece que a razão entre as áreas é 4π. Então, a área lateral está para a área da base, assim como 2πr, h, está para πr². Senhores, na fração central, dá para a gente tirar o π e um r da jogada. Simplificação. Ficamos a depender, então, dessa condição de igualdade de 2h sobre r, igual a 4, que dá para a gente dividir essa equação por 2. Senhores, dividindo a equação por 2, ficamos a depender de r sobre h, igual a 2π. Isolando o r, ficamos com o h, ficamos com o h valendo 2πr. Senhores, vamos à área, que é o que interessa. A área lateral vai ficando, então, a L valendo 2πr vezes o valor da altura, que é 2πr. Senhores, ele nos fornece a área lateral, é o 2πr². Olha bem, essa área lateral, senhores, nada mais, nada menos, é a área de um quadrado de lado, 2π. A opção correta do problema, é a opção C. Senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.